Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma incrível aventura de Subnautica, galera, e vamos que vamos! Se você não viu o vídeo passado, depois você confere, cara. Fizemos o Submarino Ciclope, finalmente! Nosso novo Submarino, que vai ser a nossa base móvel, sim, a partir de agora, galera. Você que tá gostando da série, deixa o like, deixa o teu joinha, que ajuda muito. E você que não tá inscrito no canal, tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva, temos vídeos lives todos os dias no canal, e vamos que vamos! É o seguinte, galera, aqui estamos com o nosso Ciclope, você já sabe como é que ele é, os compartimentos deles todos, que eu mostrei no vídeo passado. Agora, vamos fazer o seguinte, galera, vamos pegar o que a gente precisa pra poder partir pra aventura com ele, ou seja, vamos ter que botar árvore com aquela, aquele mamão iluminado. Temos que botar também coisas nos armários que a gente vai precisar, e eu descobri que pra gente poder aumentar a profundidade do Ciclope, que ele só vai até 500 metros, pra aumentar a profundidade dele, precisamos botar o módulo de aprimoramento, igual o do Ciclope. Então, cara, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos desconstruir algumas coisas daquela base, e vamos botar aqui dentro. Vamos nessa? Então, vamos lá, galera, vamos pegar nosso Ciclope, que é mais rápido, e partir pra aventura. Ok, vamos ali pra nossa base, buscar as paradas todas, e voltar, galera. Olá, minha querida base, finalmente eu vou dizer adeus a você. Adeus não, um tchau, mas você não é mais minha base preferida, vamos dizer assim. Não vou falar assim, coitada, ela não se viu tão bem esse tempo todo. Então tá, galera, o que nós vamos fazer agora? É o seguinte, vamos desconstruir essa ferramenta, vamos desconstruir o Ciclope Modification, vamos botar todo o material pra dentro, ok, tá ótimo. Pegamos aqui o material, vamos desconstruir esse Modification Station, que a gente vai precisar levar pro nosso Ciclope. Ok, vamos levar também esse Fabricator. Eu tô levando muita coisa aqui, né, cara? Tem espaço? Eu espero que sim. Ok, ainda tem um espacinho aqui pra levar, computer chip pra cacete. Deixa eu levar água, filtrador, não. Vou levar, galera, isso aqui, meus irmãos. Vou pegar essa planta aqui e vou levar. Pum, peguei. Lanterna e o vaso. Cadê o vaso? De desconstruir, ok. Vou pegar mais plantinhas aqui e vamos nessa, cara. Acho que tá de boa por enquanto. Ah, tá, isso aqui é bom levar também, cara. Power Cell Charger. Porque isso aqui é o recarregador da bateria do Ciclope por enquanto, cara. Agora vamos pegar a bateria Charger. Estamos fazendo uma pequena mudança de casa. Acho que eu peguei tudo, galera. Tudo que eu preciso por agora. Acho que já tem que voltar aqui depois pra buscar mais algumas coisas. Mas vamos assim mesmo, galera. Pelo menos o principal a gente já consegue botar no nosso Ciclope. O principal, né? Cadê? Ele tá ali. Ele fica marcado no mapa. Uma maravilha isso, cara. Olha ele, galera. Você que não viu o Didi. Olha como é que ele é lindo. O andarilho. Ou melhor, andarilhão. Acho que eu vou mandar o nome dele pra andarilhão. Ele é grandão. Combina com oão. Mandarilhão. Esse cara tem uma voz bizarra, meu irmão. Uma voz bizarra. Começando a construir o quê? Ah, vamos botar um negócio do Cimorph Modification aqui pra ver se vai. Vamos ver. Cimorph Modification Station. E aí, o que eu faço? Ah, não dá pra construir aqui? Ah, meu Deus. Jesus. Eu acho que o Cimorph Modification Station não dá pra pôr aqui. Que pena. Vamos ver aqui embaixo. Se dá pra botar aqui embaixo, pelo menos. Não, não dá pra botar o Cimorph Modification. Que pena. Não dá pra botar o Cimorph Modification. Tudo bem. É um aprendizado. Não dá pra botar modificação no Cimorph. Pra modificar o Cimorph, teremos que fazer na base principal. Tudo bem. Não tem problema. Então, vamos lá fazer agora os appliances, que é o Fabricator. Fabricator é, sim, importante. Vamos fazer essa sala aqui, galera. Essa sala aqui vai ser a sala de fabricação, tá? Vamos botar aqui. E aqui vai ser a sala dos armários. Vamos dizer assim, tá? Tem mais espaço. Bota o Fabricator aqui. Maravilha. Fabricator feito. E aqui conseguimos ver as opções do Ciclope. Tem um Ciclope Pressure Compensator, galera. Ele aumenta o mergulho do Ciclope. Mas e agora? Vamos lá fazer o Plant Pod. A árvore, né? Pra comer. Então, deixa eu pôr aqui do ladinho. Bota aqui a planta. Vamos plantar agora uma mão aqui. Tá plantado, cara. Árvore lanterna. Daqui a pouco vai nascer magicamente. Sem precisar de água, nem luz do sol. Tá bom. E agora vamos continuar a construção. E vamos colocar aqui o Modification Station. Eu não sei se tem coisas especiais do Ciclope aqui. Vamos descobrir agora, galera. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver. Ó, rapaz. Tem sim, tem. Ele consegue fazer Ultra Cyclope Reinforcement Model. O que seria isso? É o reforço que a gente tem que fazer pro Ciclope conseguir ir mais fundo do que o outro reforço. Se eu não me engano, tem um desse lá na base escondido. Que a gente encontrou lá na Aurora. Quando a gente consertou a Aurora, esse item tava lá pra gente pegar. Então vamos ter que voltar na base. Não tem jeito. O que que faltou fazer agora que eu esqueci? Ah, um Power Cell Charger. Eu vou botar ele, sabe aonde? Na outra sala, aqui atrás. Sabe por quê? Porque faz uma barulheira danada. E vai carregando. Então vamos botar aqui no canto. Bota aqui, que aqui acessa pra sala do motor. Então vamos botar um Power Cell bem aqui do ladinho. Pra poder, quando precisar de bateria extra, só pegar aqui. Maravilha, Power Cell. Aqui, agora bota o Battery Charger aqui em cima. Um em cima do outro. Ótimo, ótimo. Dá pra acessar os dois ao mesmo tempo? Dá. Que ótimo. Deixa sim. Vamos voltar lá pra nossa base, cara. E vamos pegar o que que tá faltando pro módulo de pressão do Ciclope. E também pegar mais materiais pra fazer armário, pra fazer algumas coisas que a gente for precisar pro caminho. Inclusive o Medical Lamp. É, primeiros socorros. Que a gente não tem. Ah, tá aqui. Ciclope Power Efficious Módulo. Não, esse aqui não é pra profundidade. Esse aqui aumenta o poder. Tá bom. Aumenta a energia do Ciclope. Ok. Ele recicla o calor produzido pra aumentar a eficiência energética do motor. Tá ótimo. Maravilha. Vamos pegar ele. Vamos pegar mais um Power Cell aqui. E vamos lá, galera. O que a gente precisa? Eu tenho tanta coisa na minha base. Eu tenho tanta coisa que eu não sei nem como é que eu vou fazer pra levar isso tudo, galera. Eu acho que isso aqui vai ter que ser aos poucos. Eu vou acabar abandonando muita coisa aqui e buscar só de vez em quando o que nos importa. Tá bom? Vamos seguir então de volta pro nosso grande Ciclope e levar o que a gente puder agora. Deixa eu parar o Cimófio aqui embaixo que toda hora eu vou ter que descer e pegar ele aqui. Vamos fazer assim. Vamos fazer mais um vaso logo aqui pra garantir. Eu vim fazer o vaso. O vaso é importante, cara. Pra gente ter comida o tempo todo e água. Isso é essencial pra sobrevivência aqui no fundo do oceano. Ótimo. Tá plantando. Já tá nascendo quase. Tá quase nascendo. Maravilha. E agora, galera, é o seguinte, meus irmãos. Vamos direto colocar o Ciclope Eficience Module no nosso Ciclope pra ver o que muda. Temos 1.200 de poder, de energia. Quanto a gente vai ter agora? Poder e eficiência agora 400%. Como assim 400%? Aumentou 400%? Ah, tá, cara. Acho que alguma medida. Acho que ele deve gastar menos. É, ele aumenta a eficiência. Deve diminuir o consumo do poder. Deve ser isso. Tudo bem. Ah, uma coisa legal pra vocês, galera. Olha isso. Tá vendo isso aqui? Uau! No escurinho do cinema, hein, galera? Olha isso. Que irado. Fica tudo escuro. Você pode apagar as luzes da interna e externa. Só que externa, cara, dá pra ver que tá de dia. Deixa eu ligar a luz externa pra vocês verem. Tá aceso. E eu venho pesquisando que não faz diferença você deixar a luz acesa ou não no Ciclope. Não consome energia dele. O que consome energia dele é você estar se locomovendo. E gastando fabricator, essas coisas, recarregando bateria, etc, etc. Bom, galera. Então, no vídeo, muito obrigado pelas dicas de vocês. Temos câmeras. Olha. A câmera de baixo. Que legal. A câmera traseira, na verdade. A câmera de cima. Aquela câmera que gira, que a gente viu lá no topo. E tem a câmera da parte traseira. Então tá. Essa aqui é a parte traseira da nave, da turbina. Essa aqui é a câmera da quilha, vamos dizer assim. Na parte um pouco do meio, assim, do Ciclope. Essa aqui é a parte de trás, a parte do meio e a parte de cima. Que é legal saber também. Cadê a parte de cima? Essa aqui de cima. E tem a nossa câmera, que é essa aqui. Frontal. Vamos nessa, galera. Eu tô com a luz acesa. Deixa eu ligar a luz aqui antes que dê algum problema. Liga a luz. Eu vou apagar a luz interna pra dar mais um clima, tá ligado? Vamos seguindo, meus irmãos. Vamos nos aventurar por caminhos antes nunca aventurados. Olha o bichão, galera. Olha isso agora. Deixa eu abaixar. Vocês lembram do Cimorp em relação a esse bichão? Olha o nosso tamanho agora em relação a esse bicho. A gente é maior do que ele. Eu sou maior do que você. Eu posso te engolir. Olha isso, cara. Olha, meu irmão. E aí, meu camarada? Vamos na câmera pra ver ele. Na câmera de cima. Olha isso, cara. Tem mais um ali. A parte mais interessante do Ciclope é que a gente pode, entre aspas, morar aonde nós quisermos. A gente pode ir pra algum lugar e ficar explorando ali até dizer chega, cara. Não precisa ficar indo e vindo. A gente tá ali e pronto. Acabou. Vamos nessa, cara. Mais uma vez. Buzinem. Olha isso, meus irmãos. Que fuê da... Ele ilumina pra caramba, né? E o poder de... Opa. Ah, tá. Ele mostra onde tem alguma coisa pra bater. Ok. Vamos levantar mais um pouco. Porque ele tem uma parte funda. A gente acha que não, mas tem uma parte funda. Ah, dá pra dirigir com a câmera ligada. Olha isso, cara. Olha, que irado. Uau. Olha a parte da turbina. Movimento. Que demais esse jogo, cara. E vamos seguindo. Pro azul do oceano. Que irado, galera. Vamos descer um pouquinho. Aqui já pode afundar. Deixa eu ver a câmera. Se dá pra descer. Vamos descer um pouquinho. Olha o bichão ali. Olha o bichão na direita. Ah, tá gostando, né? Tá achando que eu sou o primo dele. Seu tamanho. Uou. Tchau. Garoto. Que orgulho que eu tenho desse ciclope. Beleza, meus irmãos. Aqui estamos nós na superfície. Deixa eu dar uma olhada pra ver onde aqui tá a aurora, cara. Olha essa lua, meu irmão. Olha essa lua, cara. E ali está a aurora. Estamos na parte de trás da aurora. É aqui que mora aquele bicho enorme, o Leviathan. Que eu nunca encarei ele. Ele nunca me encarou. Talvez agora ele não queira me encarar com esse nosso ciclope absurdo. Olha que insano, galera. Olha essa imagem, galera. Olha isso, que irado. Estamos quase na superfície. Estamos quase no topo da água. E as ondas aqui batendo na gente. Olha que maneiro. Olha que visão. Vamos lá, cara. Eu nunca vim, sabe pra onde? Pra esse lado daqui. Esse canto daqui. Vamos dar uma explorada com o ciclope a partir de agora. Pra esse canto daqui. Vamos? Vamos sim. Estamos seguindo. Vamos botar a câmera aqui pra dar uma olhada. No fundo do oceano. Vamos olhar agora. A parte de Aquilha. A parte de cima. Olha a torre de cima, galera. Ah, meu Deus. Olha isso, cara. Olha que irado. Estamos indo em lugares que a gente nunca foi antes, hein. Sensacional. A gente tá bem longe agora da nossa casa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descer 500 metros. Pra ver o que nos aguarda. Eu nunca desci 500 metros nessa distância. Meu Deus, que susto do cacete, cara. Esse pi... Essa... Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ah, eu tô no terreno das Ariés, galera. Uau. Olha as Ariés ali, galera. Que demais. Que demais. Esse tour do ciclope. Sensacional. Vamos abaixar um pouquinho. O jogador com a cauda. Parece que aqui já começa uma região abissal. Começa uma região de abismo. Bota uma pequena pessoa pra saber qual profundidade nós estamos. 120 metros. 180 metros ainda. Isso é muito pouco. Baixa. Olha. Olha, galera. Olha o que tá ali. Olha o que tá ali na nossa frente. Leviathan. Cara, ele não ataca a gente não, né, meu irmão? Buzinei. Vou buzinar pra ele ver. Ai, meu Deus. Leviathan. Não, ele não ataca a gente não, né? Ah, 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 ah. Ele tá aqui do meu lado. Caraca, muda a câmera, muda a câmera, muda a câmera. Rápido. Rápido. Ai, meu Deus. Olha isso, cara. Olha isso, meu irmão. Calma, calma, calma. Ah. Ah. Leviathan. Ele... Ele viu. Não se encontra, mas não atacou. Ele não ataca a nossa nave, não, né? Deixa eu alinhar nele de novo. Ai, meu Deus. Olha isso, galera. Olha essa... E essa é a verdadeira Ariel. A mãe das Ariel... Ai, meu Deus. Ele não ataca não, né? Cadê? 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 Ele não ataca... Ele ataca sim. Ele mata. Mas não mata a gente, não, né? Cadê ele? Olha, galera. Olha, olha isso. Que bicho feio. Que bicho feio. Que bicho feio. Ai, meu Deus. Agora ele veio até... Eu não vou lhe seguir nem ferrando. Olha, ele vai comer tubarão. Quase. Meu Deus do céu. Esse bicho é enorme. Cara, eu não tenho nem coragem pra sair da nave agora. Nem não mesmo. Deixa eu sair daqui. Até pra olhar ele aqui. E aí, meu camarada. Beleza? Beleza, meu brother? Beleza, meu brother? Você tá querendo me comer, né? Mas eu sou grandão. Ah, ele bateu na minha nave. Ele bateu na nave. Ele bateu na nave. Calma assim, bateu na nave, cara. Andarilho, sai daqui, cara. Sai daqui que ele vai quebrar a nave. Ele quebra a nave, galera? Não sei. Consiga não pra afastar. Meu Deus do céu. Andarilho. O que você tá fazendo aqui? Não morra aqui agora. Se morrer já era. Se morrer eu perdi de tudo. Perco tudo. Inclusive a vida. Tá bom. Tudo bem. Eu já aprendi a lição. Não deve sair. Não deve deixar parado muito tempo perto dele. Senão ele vai acabar atacando. É isso, galera? Ele ataca a nossa nave grande? Ele consegue destruir ela? É uma pergunta. Eu não sei. O Leviathan consegue destruir o Ciclope? O Cimófilo eu sei que sim. Mas e o Ciclope? Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Vamos seguindo. Deixa eu ver se ele danificou a nossa vida aqui, cara. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Não. Aproveitar e botar o nome pra Andarilhão nele. Porque ele é um bicho muito bonito. Andarilhão. Pronto, Andarilhão. Rei dos Oceanos. E vamos que vamos, cara. Deixa eu dar uma olhada na câmera. Ver se ele já tá aqui. Foi embora, né? O safado foi embora. Galera, olha só. Eu tô vendo bastante recurso aqui embaixo. Que eu vou precisar pra minha nave. Pra fazer armário. Pra fazer o kit médico. Pra fazer um monte de coisa. Então eu vou ficar por aqui, galera. Eu vou pedir pra vocês deixarem no comentário dicas e muitas sugestões. Do que que eu vou poder fazer com esse ciclope. E melhor, o que que tá faltando pro ciclope. Pra ele poder ficar mais resistente. Mais bonito. Mais charmoso. Pra vocês. Deixa no comentário, por favor. Muito obrigado pelo carinho que vocês tem comigo. Com o canal. E com a série. E com as séries que eu trago. Muito obrigado mesmo. Deixa o like se tá gostando. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado. E um forte abraço.